Música 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 Glória Deus é o poder Eu sempre amei Te damos volta Te damos volta Deus é o poder Eu sempre amei Te damos volta Te damos volta Eu sempre amei Eu sempre amei Eu sempre amei Não me incendia Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Não me incendia Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Não me incendia Tua glória contemplar Tua glória contemplada Tua glória contemplada Tua glória contemplada